E aí, rapaziada da Kelson? É a tropa do urso, mano. Tá ligado, né, moleque? E aí, FB? E aí, Maçã? E aí, Naldinho? E aí, Bravo? Das Mulher? E aí, Dudu? Tudo nosso, meu irmão. Aquele jeitinho, aquele ritmo. E vou falar pra você, alemão aqui não se cria, não. Sabe por quê, meu irmão? Porque aqui, mano, quem não for nós é contra nós. Pegou a visão? Porra, Kelson desde pequenininho, meu irmão. Não fode, porra. E aí, JBR? Fabuloso? Arrebenta aí, meu irmão. Aí, na Kelson, tá tudo nosso. Daquele livro com água de coco. Aqui na Kelson, Reduto dos loucos. De robozinho, que a tropa passou. Aqui na Kelson, nada mudou. Relógio da Apple tá dando e-bop. Mini goiabada no pente da Glock. Camisa de times, moleque, deboche. Vários fininhos de ouro pra fora. Cada novinha, uma PCX. Se afina o baile de iPhone X. Morado, faixa preta, é cria raiz. Vai na favela, família feliz. O meu mano é FB, que fechareza 10. Fico pra fora da 9S10. Alemão do faz graça, mas não chego aos pés. Tava botar o E no R10. Tava me aqui do nada. O tempo fechou. Foi o maçã que representou. Na troca os amigos rolava no chão. Quase pegou fogo, fuziu nos irmãos. Império aqui da Kelson é intocável. É inabalável. Só pit burbolado nessa porra. Não é à toa que nós é vermelho. Saudade dos tiroteios. FB que vai cludir na porra toda. Império aqui da Kelson é intocável. É inabalável. Só pit burbolado nessa porra. Não é à toa que nós é vermelho. Saudade dos tiroteios. FB que vai cludir na porra toda. Império aqui da Kelson é intocável. É inabalável. Só pit burbolado nessa porra. Não é à toa que nós é vermelho. Saudade dos tiroteios. O maçã que vem explodir na porra toda. Aos poucos escuros cais civis ocupam a favela Kelsons com a ajuda de um vínculo blindado que segue por uma das principais ruas da favela. Ai que saudade do meu mano zóio. Você tá fazendo uma falta aqui. É o bonde da Kelson vermelhão até o fim. Agora também os moleques. Estamos levando o crime na risca. Só questão de tempo pros irmão brotar na pista. Seu caminhão não vou selar do cais. Se passar do trilho tu vai se fuder. A ponto trinta tá na Kelson e a bala vai comer. Quer deixar? É o spit burbol da Kelson. Muito ruim de aturar. Essa é a tropa do uso. Revelhão é nóis que tá. Essa porra é o QG. Vale quem quiser falar. É o spit burbol da Kelson. É melhor tu não tentar. É Baruza K. Na Kelson é nóis que tá. É Baruza K. Na Kelson é nóis que tá. Não, não. Lá já foi lá no DPO. Deu dois rajadão lá no DPO. Porque não sabia de nada não. Mas tá cheio de ódio. Lá já tem bala do 22. Se o paizão convoco. O spit burbol da penha. Pra trocar de tiro. Tô pronto pro problema. Já tô pesadão. Com meu maçarico. Essa é a tropa do uso. E aqui na Kelson é vários bico. Se a guerra rola. A tropa avança. Se a bala canta. Meu bonde não para. Sou periculoso. O bonde é nervoso. O que é o susto criminoso? O que é o susto criminoso? Se a guerra rola. A tropa avança. Se a bala canta. Meu bonde não para. Sou periculoso. O bonde é nervoso. O que é o susto criminoso? O que é o susto criminoso? O que é o susto criminoso?